Calma lá, fera! É loucura que você quer? Podem correr, mas não podem se esconder. O que levamos conosco deve nos elevar, não nos derrubar. Sabe aquela sensação de formigamento na pele? Como se milhares de agulhas perfurassem seus poros e seu sangue latejasse por todas as veias? Isso é só uma coceirinha perto do que eu sinto. Você também merece uma faca nas costas, víbora. Não confiamos nada ao acaso. Dragões são criaturas da traição. Perfuraremos suas almas. Nunca tema mudança. A resposta existe em seu interior. Nós aprendemos o mesmo tanto que sofremos. O ideal não é nada até você lutar por ele. Uma lágrima de perda, uma lágrima de alegria, aberração. Você trapaceou a morte por tempo demais. A morte tudo vem. A justiça será feita. O equilíbrio é sempre importante. Você é inútil e vazio. Tente isso novamente. Que o banho de sangue comece. Sangue por Noxos! Sinto cheiro de medo. Mal posso esperar. Retroceder nunca. Gostei disso. A violência resolve tudo. Para que ter asas, irmã, se não for para voar? Seu poder poderia salvar este mundo, Morgana. Mas acabou condenando você. Você é um bicho falante? Um mini mortal? Por que você é tão feupudo? Se você fosse inocente, eu não estaria aqui. Uau! Olha só pra você. Mostrando essa maestria ordinária pra todo mundo ver. A tripulação da estrela da manhã. Mal chegaram e já vão morrer. Deu fora do meu planeta. Deu fora da minha galáxia. E fique morto. Eu vou usar essa maestria pra te abrir ao meio. Você não é digno do esquecimento. Volte logo. Preciso de partir ao meio de novo. Pobrezinha, você não tem ideia do que violência quer dizer. Eu renasci! Uma morte silenciosa. Hora de atacar. Suas vidas estão chegando ao fim. Por Ionia das sombras. Criaturas inteligentes. Elas me temem. Dilacere todos eles. De membro em membro. Afiado o suficiente para cortar o véu entre a vida e a morte. Mais tempo que aqueles cujos passos há muito desapareceram. O que todas as histórias têm em comum, caro lobo? Restore o balão. Sua canção parece boa. Árvores não são legais de perseguir. Não há lobos como eu. Outro amigo. Eles vão ver dois de mim. Ó, eu posso até ser um vingador demente montado em lagarto. Mas dê cabo neles direitinho. Ué, meu pé queria encontrar sua bunda. E eu quero mais é que eles se casem logo. Vou te abrir no meio e usar sua coluna para coçar as costas. Porque tá coçando. Tá coçando. Tem ninguém mais arretado que o Clédio, não. Eu sou vaso ruim e eu tenho sangue nos olhos. E eu vou te matar até tu morrer. Vou matar todo mundo. Comida. A fome nunca dorme. Continua vindo. Ainda tenho fome. Outra hora está próximo. Eu estou chegando. Tudo isso não passa de uma ilusão. Mas que trapaceiro você é. As aparências enganam. Alguma vez já lhe disse mentira? Que bom. Por um momento achei que fosse ter trabalho. Chegue mais perto e fale com a minha mão. Fechada. Eu me mantenho em um plano superior. Você é uma decepção. Não há prazer em superar os fracos. Inferior. A sinfonia do paraíso. É o som dos meus golpes. Aquele que conquista a si próprio. É o mais poderoso dos guerreiros. Homem da noite. A ti hei de enfrentar. Cesse teus esforços. A canção da escuridão guiará teu descanso. Permaneça firme em tua fé. Hoje lutamos como um só. O frio adormecerá sua dor. Isto não passa de uma batalha. Eu já venci a guerra. Está frio aqui? Ou sou só eu? Batalhas vêm e vão. Eu sou eterna. Eu até diria saudações, camarada. Se eu já não estivesse fugindo. Você sonhou até demais. Agora é hora de correr atrás. A alegria é a semente do sorriso. Trotando, cantando. Estou trotarolando. Esse distintivo faz você se achar forte. Seu jantar te espera no inferno, Trash. Não aconselho deixar um pistoleiro pistola. Cozadinha deve resolver o problema. O amanhã é uma fagulha. Mas o hoje é uma promessa brilhante. A escuridão só existe em minha ausência. Esse calor todo sou eu. Não me faça largar o cajado para te dar um soco na cara. Eu sou um reflexo na escuridão.